Oi, galera. Então, vê, desde que eu peguei minha cachorra, eu tive alguns problemas no início pra fazer ela fazer o cocô e o xixi no lugar certo. E também pra comer toda a comida do potinho, porque ela era cheia de frescura e não queria comer tudo. Então, eu comecei a parabenizar ela com um biscoitinho. Sempre que ela fazia cocô no lugar certo e sempre que ela comia tudo, eu dava um biscoitinho pra ela. E eu fortaleci esse hábito até hoje, já faz mais ou menos um ano, um ano e quatro meses por aí. Então, hoje em dia, tipo, se eu tô no meu quarto e ela faz o cocô dela certinho lá no lugar, ela vem me chamar pra eu ir lá olhar e dar o biscoitinho pra ela. Eu vou mostrar pra vocês, vê. Que isso? Ai, desce! Ei! Tu comeu tudinho? Cadê? Deixa eu ver se tu comeu tudinho. Cadê? 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 Mostra pra mim. Tu comeu tudinho, foi! E fizesse cocôzinho, foi! Que linda, mãe! Que é que tu quer? Que é que tu quer? Tu quer um biscoitinho, ué? Senta aí, senta. Espera. Espera. A unidinha vai dar um biscoitinho pra você. Pegar aqui. Espera. Estudinho, foi. A pata. A outra. A outra de novo. A outra mais uma vez. Muito bem. Toma. Muito bem. Que l... A outra de novo. A outra...